Faro Nova Brasil, valorizando a nossa música. Oferecimento Natura Musical, nos encontramos na música. IASA, arte sônica amplificada. Alô, alô, sejam muito bem-vindos ao canal da Nova Brasil FM no YouTube. Esse é o Faro, início de 2022. Feliz ano novo, minha gente. Hoje, cheio de axé, semana passada também o programa estava cheio de axé. E hoje eu trouxe uma mulher, uma baiana, uma cantora, uma compositora, barra estudante de nutrição. Já já ela conta essa história para a gente. Seja muito bem-vinda, Marcia Castro. Olá, Fabi. Um beijo para todo mundo que está aqui, um beijo para você. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez com você nesse lugar tão maravilhoso. Marcia, você sabe que eu sou muito sua fã, né? E você lançou agora seu quinto disco, Axé. E eu queria que você, antes de contar, antes de falar sobre o processo criativo desse disco, contasse para a galera que consome conteúdo digital, que não viveu nos anos 90, qual a importância da Axé Music? Eu falo assim que a Axé Music é o primeiro movimento de música popular brasileira de sucesso no Brasil todo. É o primeiro movimento pop de fraco no Brasil. De uma música nossa, genuinamente nossa, que alcançou todo o território nacional, se popularizou e girou um mercado imenso. Então, daí você vê a importância desse gênero, né? Foi o primeiro gênero que fez isso, antes do sertanejo, antes de funk, antes de tudo isso, foi o Axé Music. Então, inclusive, ele determinou, ritmicamente, coisas que viriam depois, como o próprio sertanejo, né? Que se atualizou muito usando bases e ritmos do Axé Music. Então, o Axé, ele tem importância para a nossa cultura, a cultura da música brasileira imensa. E, assim, é um gênero que, embora tenha perdido força de mercado, ele continua de um jeito muito importante no sentido mesmo cultural, né? De influenciar gerações, influenciar novos estilos, atualizar ritmos, sabe? Então, é algo muito rico. Quem não viveu anos 80, anos 90, aliás, não sabe o que perdeu. Porque, assim, gente, era boquinha da garrafa de manhã, de tarde e de noite. Era uma loucura. Marcinha, você está lançando o seu quinto disco. Entre um disco e outro, né? Nesse inteirinho, você lançou alguns singles também. O que você acredita? Em que formato? Ou você acredita em todos os formatos? Você ainda acredita que um álbum completo, com início, meio e fim, um álbum pensado, com produção musical, etc, etc, ainda tem espaço no mercado tão efêmero como o da música de 2022? Eu acredito, viu, Fala? Eu acredito em todos os formatos. Depende muito da intenção do artista. Por exemplo, esse projeto Axé, foi um projeto muito específico dentro da minha carreira, né? Eu, a cantora de música popular brasileira, entro no universo de um gênero muito específico, quase como eu pedisse uma permissão para entrar nesse gênero. Então, eu acreditei que fazer um álbum contando essa história fosse mais relevante do que fazer um single, ficar lançando um single. Tipo, poxa, Márcia cantou de MPB, vai ficar lançando single cantando Axé? O que é que isso significa, sabe? Eu acho que a mensagem não ia ficar tão clara se fosse singles sendo lançados e não um álbum contando a história. Então, nesse sentido, por exemplo, a minha Axé faz mais sentido como álbum do que como singles. Mas, obviamente, eu lancei uma música antes do Axé, chamada Diga Sim, que foi uma música que eu fiz muito inspirada na questão do orgulho, LGBTQIA+, que ela é uma música avulsa, então fez muito sentido lançar ela como single, sabe? Então, depende muito da intenção do artista. Eu acredito nos dois formatos. Eu acredito que os formatos não vão morrer. Eu acredito muito do que o artista queira revelar com aquele trabalho. Marcinha, a Axé tem um elenco estrelar. Você reuniu a Santíssima Trindade da música baiana, Irã, Ivete, Irã, Santíssima Trindade mais Irã, que é a Santíssima Trindade, Margarete, Daniela, Ivete, Irã. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção no seu disco, que eu queria que você comentasse com a gente, foi o elenco que você reuniu de compositores. Porque está todo mundo falando das participações, mas o elenco também de compositores é muito espetacular. Como é que você chegou nesse garimpo musical? A gente foi escolhendo os compositores de acordo com a relevância deles para o projeto, a proximidade, o afeto. Então, isso tudo fez com que a gente fosse atrás de compositores específicos para figurarem no disco. Por exemplo, Carlinhos Brau. Carlinhos Brau faz parte do movimento do Axé Music de um modo fundamental. Ele é compositor de inúmeros sucessos do gênero, na voz de diversos cantores e artistas que participaram do gênero. Então, ele tinha que estar nesse projeto. Além de ser uma pessoa muito próxima, muito querida. O Russo Passapulso, por exemplo, que passa uma nova geração da música baiana e que atualiza muito essa música baiana através do Baiana System. Além de ser um amigo querido, eu queria muito cantar uma música de Russo e de Seco, que é uma música do Bola do Évita. A gente queria muito uma música religiosa, uma música que falasse desse aspecto religioso, que trafega por toda a música baiana também. E daí a gente chamou o Emicida, a gente sentiu que ele poderia trazer isso com um olhar diferente e único, esse elemento religioso e afro-baiano também. Aí a gente tem pessoas da nova cena da música baiana, como Tiago Oliveira, como a Marcela Belas, como o Pedro Pondé, o próprio Rafa Dias, é uma parceria do Pedro Pondé, Rafa Dias e eu também fazendo parte da composição de Namorar no Mar. Enfim, a gente foi reunindo pessoas que a gente acreditava fazerem parte de uma cena e puderem também, com o trabalho deles, mostrarem o que a gente estava querendo dizer. Não foi um processo tão, como é que posso dizer assim, tão racional. A gente ia pedindo canções e recebendo canções também. E essas canções iam fazendo que a gente escolhesse elas ou não também, sabe? Marcinha, para encerrar, me diz uma coisa. Qual a mensagem que você queria passar com esse disco? Logo nesse início do ano, logo no final de um ano tão difícil, início de um ano tão esperançoso? Então, esse disco, eu queria muito passar uma mensagem de esperança, de positividade. É um disco solar, é um disco alegre, é um disco dançante. Eu queria que as pessoas sentissem isso. A palavra xé, muito além do gênero que inspira a feitura do trabalho, ela significa força recobrada. Então, eu queria passar essa mensagem de força, de potência e fazer disso uma ferramenta também política, digamos assim, para as pessoas, sabe? Porque a gente veio muito fragilizado nesse momento pandêmico. A gente já estava vivendo um momento já fragilizado aqui no Brasil, principalmente, com muitas mudanças que vieram a subtrair muitos elementos importantes na nossa vida, nossas liberdades, a nossa existência, a diversidade. Então, o axé vem como se fosse um sentimento de força recobrada e de potência que a gente tem que resgatar diante da vida para a gente ficar mais forte, porque é uma sociedade mais forte, é uma sociedade menos corrompível. Então, o meu trabalho vem nesse sentido, resgatar essa esperança, essa alegria, essa potência em cada um de nós, sabe, família? Essa é a chuva de arrobas. Como é que os nossos ouvintes podem continuar ouvindo o seu trabalho, resgatando esses seus outros quatro discos, que também são incríveis? Passa todos os seus endereços digitais. Então, para os streamings, é só colocar Márcia Castro, que Spotify diz, Itália, YouTube, Márcia Castro, aí você me encontra. Mas eles é Márcia Castro, ART, de Arte por Temudo, porque a Márcia Castro não quis me dar o domínio, então eu tive que lançar o Márcia Castro Arte. E todo mundo me encontra aí, eu estou no Twitter, no Facebook, Instagram, essas coisas todas aí. Marcinha, que seu 2022 seja lindo como você. Tenha muita axé e que as nossas esperanças sejam realizadas, que a gente encerre esse ano muito melhor do que a gente está entrando. Um beijo, adorei conversar com você. Para nós, e um beijo! Beijo, tchau, tchau!